Wilson Bueno, de 64 anos, está aqui e veio fazer agora mais um apelo que nós fazemos no programa. Seu Wilson, bem-vindo. O senhor vai olhar para essa câmara aqui e contar um pouco da sua história. Meu bom dia a você, Bruno. Eu estou aqui para pedir um trabalho. Pode ser jardineiro, que tem experiência, trabalhar cuidando piscinas também, tenho na carteira e trabalhar de fiscal de loja, também tenho na carteira e também tenho, no último trabalho, quatro anos trabalhando com prensa de reciclagem. O senhor já trabalhou com prensa de reciclagem, não é isso? Isso. Tem experiência também com piscina, é jardineiro, experiência com piscina, limpeza de piscina. Ele está aqui, o senhor é de qual estado do país? Eu sou do Paraná. Ele é do Paraná, deixa eu contar aqui para você. Eu estive inclusive na casa dele tomando café da manhã com ele, a esposa e o filho. O filho dele conheceu uma pessoa aqui e veio morar na cidade de João Pessoa. Como o filho dele veio morar em João Pessoa, aí ele com saudade dos filhos, morava no Paraná, estado grande e tal, foi para lá, veio para cá e acabou vindo morar em João Pessoa com a família. Mora lá na região de Mangabeira, a gente que o senhor mora, né? Mangabeira 8. Mangabeira 8. E aí como o seu filho, o senhor tem quantos filhos? Eu tenho um casal do filho e uma casada. Os dois moram aqui? Os dois moram aqui. O meu filho mora comigo, que é o solteiro. Então como foi a sua filha que casou na verdade e veio morar aqui, não é isso? Como a filha dele casou e veio morar aqui e trouxe os netos para não ficar distante, ele veio também. Então aí veio aqui e está encontrando dificuldades de encontrar trabalho. Então eu queria pedir aos meus amigos que são empreendedores, são empresários, a você também que é um cidadão comum, tem a sua casa que fazia um trabalho na piscina. Conheça o serviço dele. Custa nada, você dá uma ligadinha para ele, marcar para ele ir fazer um trabalho e mostrar o serviço dele, principalmente na área de piscina, limpeza de piscina. Ele não tem telefone celular. O telefone dele é fixo. Então você precisa ligar. Qual o seu telefone? É o 21-79-42-68. Pronto, é o telefone fixo dele, ele não tem celular. 21-79-42-68. Se é alguém que me conhece, que é mais próximo de ter meu telefone, pode passar um zap para mim também, que eu ligo para ele e peço para o pessoal ligar. Desejar boa sorte para o senhor, que Deus abençoe, que você possa encontrar o seu trabalho. Obrigado, mais uma vez a gente está junto, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Amém. Amém. Se você é uma pessoa do bem, que Deus quiser vai dar certo, tá bom? Parabéns para a graça.